Olha aí, meu irmão, vambora, porra Deixa de ser otário, vambora pegar logo essa trilha aí, mano Isso é maneiro pra caralho, porra Fechou? Então fechou, vamos marcar essa porra Então, tamo junto, valeu, valeu, tchau Aúba, bom, fi Bom ou não? Aqui, já prepara os trens aí pra nós botar Pra estralar na trilha Aí no finalzinho a gente ainda já manda Tomar uma naquele boteco lá perto do Do final do trem lá Demorou, fi? Falou Fala, Chico Tudo bem, velhote? Não falo com você faz um tempo, hein, meu Desde o camarote do Alvarinho lá em Trancoso Meu, é o seguinte Em relação a bota e o capacete pra gente fazer O tal do motocross, eu já entrei em contato Com a minha assistente na holding E a gente tá providenciando, ok? Só acho que deve demorar um pouco mais Porque eu tive que pedir pra ela entrar em contato com o Guido Lá na Argentina, porque ele é o único Que fabrica em couro de carneiro E é um material que me agrada mais, mas maleável Esteticamente mais agradável Então Já pedi pra ele incluir meu monograma, né? Porque eu não quero na trilha misturando com o material nacional A pine star, essas coisas mais genéricas Então essa deve demorar mais um pouquinho Em relação ao capacete Mandei aqui uma mensagem pro meu amigo querido Tony Caraano Vejo ele desde Miami E ele vai mandar um capacete italiano pra mim Que é te contar, meu Uma obra de arte o negócio Capacete super disjunctivo Fruto de uma joint venture Que nós recebemos recentemente O capacete já traz acoplado Um dashboard de realidade virtual Onde você consegue fazer seus calls Seus videoconferences Você consegue acompanhar a Bloomberg Operar mercado Até opções e dólar futuro Puta capacete, meu Um negócio assim, super elitizado Mas é isso, meu Vai ser incrível essa trilha Aproveitei e já entrei em contato Com o Rodolfo do Nino também Já pedi pra ele organizar um petit comité Ali no final da saída do mato, né, velho O básico, né? Uma burrata, uma focaccia Um pinot gris geladinho pra acompanhar Enfim, pra gente se hidratar, né, meu A galera tem que sair com saúde E também tomei a liberdade, né, Chico De chamar as meninas, né, velho Porque ninguém é de ferro, né, velho Então vem a Rá, a Mar, a Rô A Fê, a Sá, a Há Enfim, umas putas meninas qualificadas, né, velho Só pra dar aquela cor ali no final Mas é isso, meu Se cuida, velho Ótimo, mandei virtude por cima Que chega mais rápido Vamos torcer pro céu tá limpo, tá? Um beijo, querido Tchau, tchau